O Aeroporto Internacional de Macapá será leiloado para iniciativa privada nesta quinta-feira, na sétima rodada do Programa de Concessões Aeroportuárias. Ao todo, são 15 terminais que serão concedidos à iniciativa privada por um período de 30 anos. O leilão acontece na sede B3, em São Paulo, a partir das duas da tarde. A licitação que inclui o terminal do Amapá será nos mesmos moldes das que têm sido feitas pela Infraero, em blocos, onde o arrematante levará a operação em aeroportos próximos e com características logísticas semelhantes. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, definiu que com o aeroporto de Macapá também será leiloado de Belém, ambos no Bloco Norte 2. O valor de lance inicial é de R$ 56 milhões. Os terminais têm cerca de 320 quilômetros de distância um do outro. A previsão de investimento para ambos os aeroportos é de R$ 875 milhões ao longo dos 30 anos. Os novos administradores dos 15 aeroportos deverão adequar a capacidade de processamento de passageiros, bagagens e estacionamento de veículos. Observar especificações mínimas da infraestrutura aeroportuária e indicadores de qualidade de serviço. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero, ainda que com voos reduzidos no primeiro semestre desse ano, o aeroporto de Macapá teve alta de 51% no fluxo de passageiros em comparação aos primeiros seis meses de 2021. A nova estrutura do aeroporto, que aumentou a capacidade de passageiros, foi inaugurada em abril de 2019, após quase 15 anos em obras. A proposta de leilão foi divulgada pelo governo federal antes mesmo do prédio ser entregue. A proposta de leilão foi divulgada pelo governo federal antes mesmo do prédio ser entregue. A proposta de leilão foi divulgada pelo governo federal antes mesmo do prédio ser entregue. A proposta de leilão foi divulgada pelo governo federal antes mesmo do prédio ser entregue. A proposta de leilão foi divulgada pelo governo federal antes mesmo do prédio ser entregue.